E aí galera, hoje eu vou estar passando para você como montar um som de baixo gosto. Para você que está começando agora e quer montar um som com um valorzinho acessível, vou estar passando dois projetinhos de som que eu já montei, testei e vi que ficou bom. E depois até tem um videozinho do som tocando, para você ter noção de como ficou. O primeiro projeto é do Taramps Base 400, que custa em média R$ 200,00 na internet. Taramps 250, quatro canais para voz, que custa R$ 160,00. O sub que foi usado é um sub Sony que foi adquirido no Paraguai de 12 de 400 RMS. Mas se acaso você mora longe do Paraguai, pode estar adquirindo um sub Pioneer de 12 de 400 RMS. Que custa em média R$ 250,00. Detalhe, tem que ser D4, o modelo dele, que é bobina dupla de 4 ohms, para casar a impedância com o amplificador. E corneta e tweeter. Você vai pagar em média R$ 110,00 a R$ 120,00 nos dois. Contendo basicamente em torno de 100 RMS cada um. E a caixinha, a caixa Trio, você pode estar adquirindo para sub de 12, vai custar em média de R$ 80,00 a R$ 120,00 também na internet. Esse é um projetinho muito bem indicado, que já já vou estar passando o vídeo para você. E o outro projeto, você só altera os módulos, os dois módulos, por uma TL 1500. Esse é um projeto para quem quer gastar um pouquinho menos, ele dá um rendimento muito bom. E agora você vai assistir o vídeo de como ficou o som montado. E já vai deixando seu like, se inscreva no canal se não for inscrito. Qualquer dúvida, estamos aí. E já vai deixando seu like, se inscreva no canal. E já vai deixando seu like, se inscreva no canal.